Opa pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Olha só quem está comigo aqui. Fala galera do canal Fábio Gomes na BR. Esse aí é o Rafael, RF Turismo, da Turismo Vlog, agora o novo canal aí do PEDAÇO. Estamos aí na, aqui, nas proximidades aqui de... Acabamos de passar na divisa de Santo André com São Bernardo. Aqui é a Avenida Pereira Barreto, sentido Santo André, sentido Passo Municipal Santo André. Tá bom? Hoje a gente está aqui com a presença ilustre aqui do Rafael. E aí Rafael, você já conhecia aqui a cidade de São Bernardo? Eu vim poucas vezes por aqui, Fábio. Já passou por essa avenida? Aqui eu não me recordo, se eu passei por aqui. Eu vinha mais para o lado de Santo André. Aquele meu amigo Diego lá do... Que eu falei que comprou o Astra, ele mora por aqui, por perto de Santo André. Ah tá, legal. Mas aqui em São Bernardo foi poucas vezes que eu vim. Inclusive, aquele outro Astra lá que eu comprei foi no Alônia aqui em São Bernardo. Ah, entendi. Mas eu não me recordo dessa avenida aqui não. É, essa é a que liga realmente, né? São Bernardo, só a Santo André. Aí para o seu sentido lá, que você vai em sentido do Jabaquara, né? Aí você já vai pegar ali em sentido de Adema mesmo. Aham. É, certamente você pega em sentido de Adema ou alguns acertos. E é corredor também, né? Isso. Corredor ABD ali, né? Isso. Você pega em sentido de Adema lá e sucessivamente lá em sentido lá de cima. Aham. Então é, é isso. Aqui é uma avenidazinha que também ferve aqui final de tarde, viu? Ninguém anda aqui. Isso é para você ver. É proibido andar final de tarde, viu? Para você ver, ó. Hoje feriado a galera não está em casa, está no meio da rua. É. Tem muito carro aqui. É isso aí, gente. Andando. Então, vou gravar um vídeozinho rápido aqui depois para soltar aqui no canal, tá? Estou tendo aí esse privilégio aí de ter a presença aí do nosso amigo Rafael aí, do canal RF Turismo. Você viajou agora há pouco tempo, né? O que você aflou da viagem aí? Qual as informações que você tem aí, né? Melhorou as estradas aí? Por onde você passou? Fala aí qual foram as rodovias que você passou. Cara, foi uma viagem muito boa, né? Como o pessoal viu no resumo de viagem que eu fiz lá, né? A gente teve um probleminha que não era problema nenhum, né? Foi simplesmente o controle do alarme que acabou a bateria e aí bloqueava a bomba. E a gente perdeu praticamente o dia inteiro, né? Na estrada, por causa disso. Mas, em modo geral, a viagem foi muito tranquila e as rodovias esse ano estão muito boas, né? Sim. A gente pegou um pouquinho de trepidação ali, quase nada na ponta da 251. 116 está boa, 135, 040 e 381 nem se fala, né? É exemplo de rodovia. E a BA 099 que a gente pegou já, chegando lá no nosso destino também, como não tem tráfego de caminhão, né? Sim. Ela é muito boa e parece que recapiaram ela recente lá. Quando a gente chegar lá nessa parte, o pessoal que acompanha a gente lá vai ver, né? Um trecho muito bom. Sim. É... Preço de pousada vocês viram lá também, né? Cada ano só aumenta, a gente sabe disso. Mas foi uma viagem muito tranquila. Combustível também já estava um pouquinho mais em ponta, né? Comparado à viagem de 2021 que a gente fez. Sim. Então, deu pra pegar um precinho legal. E, em resumo geral, foi uma viagem fora da programação, né? Não foi um tarde de férias. A gente fez uma viagem aí, meio que um bate-bonta, né? Eu saí daqui no domingo, na madrugada do sábado pro domingo. Chegamos na terça, por conta do imprevisto. E descansamos na quarta e na quinta-feira a gente já voltou pra São Paulo, chegando aqui na sexta. Sim. Se madrugada. Então, foi uma viagem assim, fora de programação, né? Veio... Porque tinha que ir rápido. Volta rápido, porque eu só tinha cinco dias pra fazer a viagem. Então... Mas, em resumo total, foi uma viagem bem tranquila, Fábio. Legal, foi de volta. É boa essa... É muito bom, né? Mesmo com esse contratempo. Então, ensinou um pouquinho você também, um pouquinho de mecânica. Sim. Né? Loro, você dá uma buscada de informação nisso, isso é muito bom, né? E... Isso mostra o quanto é útil, né? Na estrada, numa situação que nem essa daí. Se você não tivesse noção de pelo menos por onde começar, né? Exatamente. O que é que tinha acontecido, né? Porque a ligação que eu fiz lá foi uma ligação direta. Então, o carro funcionou normalmente, né? Claro que eu não ia deixar daquele jeito. Sim. Já ia tentar resolver lá, mas quando o rapaz do Auto Elétrico olhou lá, já viu que não tinha problema algum o carro. Era só... Bateria do alarme, né? É. Então, pra quem tem alarme aí e vai viajar, eu já recomendo, ó. É por experiência própria. É. Já troca a bateria de... Se tiver controle de presença, troque. É. E troca a bateria do controle também, pra não acabar ficando na mão. E a minha sorte é que eu tinha levado três pilhas. Aham, que legal, né? Eu já comprei as pilhas, porque eu disse... Faz tempo que eu troquei, né? Só que aí eu não... Não entrou na minha cabeça aí, de... Ah, é problema da bateria. Que acabou. Você é? Que... Os indícios que dava era que era problema na bomba de combustível. Sim, sim. Que lógico, tá ligado. O alarme tá ligado à bomba, né? Exatamente. Exatamente, é justamente a bomba. E aí, quando eu tirei a bomba de combustível fora, né? O refio fora e botei direto ali na bateria e funcionou de sopa. Tem alguma coisa de errado aqui e não é a bomba. Sim. Então, foi a partir dali que eu comecei a entender que o carro não tinha problema, né? Eu imaginava que era um problema elétrico. Mas eu medi a corrente que tava chegando na bomba e aí tava normal. Então, eu fiquei meio perdido sem saber o que era, porque... Aham. Você ligava direto e o carro funcionava. Sim. Mas aí é experiência pra vida, né? Sim, sim. Vai pegando, gente. É uma coisa que eu não vou passar mais. É. Ou pelo menos vai saber por onde começar. Exatamente. Já não vai saber. Mas na próxima viagem agora, antes de sair pra estrada, eu já troco as baterias dos dois controles. Sim, sim. Tanto do destravar o carro, quanto de presença. É. Pra evitar, né? É. Tá na mão de novo. Porque queiro ou não foi um dia de viagem perdido. Era por ter chegado na segunda-feira, lá cheguei na terça. É. Mas pelo menos, né? Dos males, né? Chegou em paz. Eu sei que seria assim bom você tá dentro da programação, fazer tudo dentro do que você queria, inclusive, fazer, né? Até por questão do tempo também, né? Seu tempo tava contado, né? E eu sempre penso naquela, naquela, naquela causa. Se aconteceu isso aí, foi pra me livrar de uma coisa maior. Verdade. Eu sempre penso nisso, saca? Foi igual o que aconteceu em 2021. E aconteceu uma coisa pior. Então, eu sempre penso desse jeito. É, então. E é sempre bom a gente ter, né? Deus na frente, né? Cuidando de tudo, né? Porque ele realmente vai te guardar de todos os perigos, né? Às vezes a gente pensa de um jeito e Deus, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, Ele sabe pra que que ele, que vai ser diferente. Ele sabe o porquê, né? Que vai tirar daqui, alguma coisa vai acontecer no caminho. E aí, pra gente. E porquê e pra quê, né? Então, é isso. Mas, bom que deu certo, né? A viagem aí, né? A viagem que não é tão curta, né? Dá quantos quilômetros mesmo, da onde você mora pra lá? Dá dois mil. É, então. Dois mil quilômetros. Dois mil e cento e pouquinho. Então, foi quatro mil e trezentos quilômetros. Vou dar. Então, mais ou menos. Viagem, eu acho que acima de mil, né? Já pode considerar uma viagem longa. Já. Eu considero isso. Foi, foi uma viagem muito tranquila, cara. O carro fez jus. Aham. Entendeu? Sim. Voltou carregado também. Fez uma média muito boa. Sim. Legal. Então, foi agradável. E isso porque, eu falei pra você, né? Eu fui com o carro sem fazer manutenção nenhuma. Eu tinha feito preventiva. Não, mas tava, né? Você sabia o que que tava feito? Sabia a condição que tava o carro? É. Eu fiz preventiva nele logo quando eu peguei. Mas aí foi a preventiva geralzona. Sim, sim. Porque eu não sabia como tava o carro. Mas aí em janeiro eu mexi nos freios dele. Aham. Acho que é uma parte de segurança que eu não deixo de revisar quando eu vou viajar. Sim. Então, eu fui ciente que poderia dar algum problema por falta de revisão. Mas também fui ciente que eu conheço o carro que eu tenho. É. Isso é bom. Então, agradecemos aí a vocês aí, pessoal. Deixo o meu abraço aí a todos e fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal do Fábio. Deixa o like aí no vídeo. Beleza? E tamo junto aí. Valeu, gente. Obrigado, hein.